Música Cenários de tirar o fôlego, clima ameno, poesias surreais. Quem quiser saber o que o interior paraibano tem de melhor, precisa conhecer a cidade de Teixeira. A pequena cidade serrana, com pouco mais de 100 quilômetros quadrados, fica lá no extremo sul do estado, fazendo divisa com Itapetim e Brejinho, municípios do vizinho Pernambuco. A 15 quilômetros de Teixeira está o Pico do Jabre, ponto mais alto da Paraíba. De lá, qualquer um pode ver e atestar como o sertão é absurdamente belo. Por ser generosa em belezas naturais, Teixeira atrai turistas de todos os cantos do Brasil, em busca de paisagens singulares e ávidos por aventuras. Quem passa pelas ruas da cidade, não pode deixar de conhecer preciosidades históricas, como a matriz de Santa Maria Madalena, construída no ano de 1817. A cadeia velha, datada do século passado e tombada pelo patrimônio histórico e artístico da Paraíba. O Cacimbão, onde teria começado o povoamento de Canudos, hoje município de Teixeira. E o Monumento do Coração de Jesus, inaugurado na década de 40. A paisagem urbana da cidade ganhou novos ares com a reinauguração do Fórum Desembargador Josias Pereira do Nascimento, construído há 14 anos. O espaço que abriga entre outros setores, salas de audiências, cartório, tribunal do júri, distribuição, polo de informática e arquivo, foi totalmente reformado para melhor servir aos jurisdicionados. É uma reforma que o prédio tem 658 metros, aproximadamente, a um custo de 301 mil reais, ou seja, menos de 500 reais um metro quadrado, custo baixíssimo, e que vem atender, acho que satisfatoriamente, as condições de trabalhabilidade aqui do Fórum Teixeira. A solenidade de entrega da reforma do Fórum de Teixeira movimentou a rotina da cidade. Lá estavam políticos, servidores, magistrados, operadores do direito e jurisdicionados. O desembargador aposentado Josias Pereira do Nascimento, que deu nome ao Fórum, foi um dos convidados mais aguardados. Em seu discurso, o magistrado disse palavras breves, mas cheias de emoção. Olha, eu acho que o nome do desembargador Josias Pereira do Nascimento é uma honra para qualquer fórum, qualquer tribunal que possa exibir, porque o desembargador Josias sempre foi, durante toda a sua carreira na magistratura, um magistrado exemplar. Vai mudar muitas coisas. Primeiro, o conforto, o conforto para os servidores e para os jurisdicionados, a segurança, a salubridade. E uma coisa muito importante para os servidores, que ocorreu nessa reconstrução do fórum, foi exatamente a instauração de um parque de informática, onde nós vamos ter maior acesso com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e, com isso, aumenta a capacidade de trabalho dos servidores. Então, essa é a nossa política de criarmos novos fóruns, construirmos novos fóruns, reformarmos os fóruns, melhorarmos, para que os servidores e a própria população que vem ao Judiciário se sinta bem atendida. De acordo com o presidente Ramalho Júnior, até o final da atual gestão, ainda deverão ser entregues outras 26 obras que já estão sendo executadas em 16 comarcas paraibanas.